A vegetação tem que tá menor, tá bem aqui ó, aqui ó, aí agora vai dar de tu aí ó, aqui, Lago Trasimeno, olha o tamanho, é de uma cidadezinha perto de Maggione, né? Olha que espetáculo, olha o tamanho do Lago Tchau, tchau O que é isso? 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 É o vinho muito identificativo do Norte da nossa região, da região Marque, o que é vinho que tem a produção que pode ser apenas feita no Norte da região é o vinho's do norte e uma produção muito limitada. E o que é isso? O Vinho que ele prevalece corretamente ação de qualidade única cair de quantidade muito limitada. Portanto, é um vinho que quando chegar no Brasil tem que ser lembrando para sua especialidade. É uva autóctona? É uva autóctona. A uva se chama Lácrima de Morro d'Alba. O nome completo, o nome inteiro é Lácrima de Morro d'Alba. Lácrima significa lágrima, como em português, porque a uva tem uma pele muito fininha. Portanto, quando a fruta, quando a uva chegar à maturação, a uva se rompe, se parte. E uma gota de sumo cai. Uma lágrima. É, uma lágrima. Isso parece uma lágrima. E também antigamente, antes que existiam as apelações e as regras e tudo isso, obviamente a gente que cultivava esse tipo de uva dava nomes simples. Portanto, a zona onde se produz é Morro d'Alba. É o nome do povinho onde a maioria da produção é feita. E Lágrima é porque realmente a uva, quando chegar à maturação, parece que tivesse a jurar quase. E ela precisa ser colhida antes que aconteça. E ela precisa ser colhida antes que isso aconteça para evitar uma possibilidade de oxidação. Ok. Grazie. Prego. Verso sera é italiano. Sera é noite. Verso é tipo, significa para a noite. É um vinho que poderá preservar. Ah, esse é paesinho. E 100%? 100% Montepulciano. Montepulciano. Coline Terramani. E aí? Hein, malandrão? Hein, malandrão? Tá gostoso aqui? Tá gostoso aqui? Esse é o jardim interno da Pinacoteca de Ascle. Olha que beleza. Super bonito. Que linda, hein? Olha só, gente, a Piazza del Popolo, que espetáculo. espetáculo. Delícia, não? Espetacular. Esse aniseta amelete é um dos cafés mais antigos da Itália, gente. Olha que legal. Agora é de um grupo bancário aí. Exato. É, era um telegrafo antigamente. É, era um telegrafo antigamente. Aqui diz que é a cidade das 100 torres. Todo mundo importante fazia uma torre uma mais alta que o outro. Então, essa aqui é a região das olivas, né? Das azeitonas. Tem até botique de oliva, dá uma olhada. E nas ruas, como um aperitivo comum, igual você encontra outras coisas, aqui você tem... Ó, melhore, oliva. Olha aqui demais. Bárbaro. Olha aqui. Fantástico. Como é que é isso? É coelho, é pato. O que é que é? É um vinho fortificado. Ah, um vinho fortificado. Olha, a sua mulher é despegamento. Ok. É um vinho fortificado. É um vinho fortificado. Um vinho fortificado. É um vinho fortificado.